Olá pessoal, tudo bom? Então algumas pessoas me pediram para falar sobre as congênitas. Então eu escolhi um caso bem interessante que eu atendi de displasia de tricúspide. Então o que que é displasia de tricúspide ou da válvula atroventricular direita? Então ela envolve uma má formação ali do aparelho válvula. Eu posso ter uma má formação dos folhetos, um ser de um tamanho, o outro ser do outro. Eu posso ter uma má formação dos músculos papilares ou então das cordoalhas tendinhas, tá? Então muitas vezes mais de uma mal formação ali da tricúspide está associada, tá? Então a displasia de tricúspide ela é um percentual muito pequeno dentro das cardiopatias caninas, só ali 2 a 3% dos animais. Já nos felinos ela é considerada a segunda cardiopatia congênita mais comum, tá? Então o caso de hoje é um cão, Samoyeda, de um ano de idade, 14 quilos. Vejam como, 14 quilos para um Samoyeda adulto é um peso bastante baixo. E não é que o animal tinha um score de condição corporal baixo, ele na verdade era bem pequeno, mal desenvolvido. Esse paciente ele chegou pra mim com um histórico de acite que já havia sido drenado por um outro colega cerca de 10 dias atrás e muito cansaço. O proprietário relata que desde que ele nasceu praticamente, era um animal que quando brinca ficava muito cansado e agora não estava conseguindo subir escada, passear da mesma forma que ele fazia antes. No exame físico ele tinha um sopro sistólico ali no foco tricúspide, grau 3, e também tinha um sopro mitral, grau 2. As mucosas dele estavam empocoradas, apesar do hemograma estar normal. TPC de 2 segundos, temperatura 37,2, então hipotermia, né? E pressão arterial sistólica pelo método Doppler de 90. Então, aí vários sinais clínicos de baixo débito cardíaco. Essa é a ecocardiografia ali no corte apical de quatro câmeras do paciente. Então, observem aqui, então a gente tem o ato direito, ato esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Observem o tamanho desse folheto tricúspide, né? O folheto aqui parietal, próximo à parede livre do VD. Vejam como ele é bastante alongado em relação a esse outro folheto, o folheto septal da tricúspide. Então, isso caracteriza uma displasia de tricúspide. O paciente tem tamanhos desiguais do folheto. Então, a cada cisto do ventricular, né? Isso gera uma má coaptação e refluxo para o interior do ato direito. Se a gente avaliar aqui subjetivamente o tamanho das câmeras direitas, a gente consegue perceber que elas estão bastante remodeladas. O coração direito, ele deveria ocupar aí metade, a um terço do tamanho do lado esquerdo. Então, ele teria que ser bem menor em relação ao lado esquerdo e não é o que acontece aqui nesse paciente. Então, com o Doppler, a gente conseguiu mensurar o refluxo valvar da tricúspide. Era um refluxo bastante importante, com uma velocidade alta, chegando a um gradiente de pressão entre ato e ventrículo de cerca de 70 mm por mercúrio. Então, uma insuficiência aí bem acentuada. Lembra que eu falei que ele tinha sopro mitral também? Então, quando eu joguei o Doppler colorido em cima, eu consegui observar que ele tinha uma insuficiência já ali moderada da válvula mitral. E por que esse paciente tinha isso? Ele não tinha endocardiose de mitral, mas ele tinha uma dilatação cardíaca já do lado esquerdo. Eu observei que a contratilidade desse paciente estava muito reduzida. Isso não está associado à displasia de tricúspide. Então, ele tinha algo além disso que estava causando essa disfunção sistólica, com consequente dilatação ali das câmeras esquerdas. E quando elas dilatam, os folhetos da mitral eles se separam, gerando uma insuficiência ali, uma má coaptação. Então, era por esse motivo que ele tinha insuficiência da mitral também. Esse é o modo M do ventrículo esquerdo. O que me chamou muita atenção, além de ele ter uma sobrecarga bastante importante de volume no interior do ventrículo esquerdo, é que a fração de encurtamento do paciente estava de 15%. O normal para cão é entre 35% a 45%. Pode haver uma variação racial, mas algo ali acima dos 30%. Então, esse paciente tinha uma disfunção sistólica muito importante. O que estava causando isso, a gente não sabia, porque é um paciente jovem, então ele não tinha cardiopatia dilatada. As doenças virais, elas podem causar uma disfunção sistólica importante, mas esse paciente era saudável até começar a ter o episódio de acite. Ele não tinha nenhum histórico de doença viral ou de alguma doença infectocontagiosa. Porém, ele morava numa cidade que é uma região endêmica para doença de Chagas. Então, essa foi a minha principal suspeita. Será que esse paciente poderia ter também doença de Chagas, causando aí uma disfunção sistólica importante? Infelizmente, os proprietários optaram por não fazer o teste sorológico. Eles não quiseram fazer o teste sorológico. A gente observa aqui nesse elétrico. Vejam como eu não tenho onda P nos batimentos. Eu tenho uma linha de base tremida, mas eu não tenho onda P, tá? O intervalo RN bastante irregular e uma frequência cardíaca alta, em torno ali dos 175 batimentos por minuto. Então, isso caracteriza uma fibrilação atrial. Fora isso, ele tinha diversas extracístoles dentriculares polimórficas, ou seja, com polaridades, morfologias diferentes. E isso é caracterizado como uma arritmia ventricular com um alto grau de malignidade. Então, o paciente, além de ter displasia de tricúspide, disfunção sistólica, em que a minha principal suspeita era por doença de Chagas, mas que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico, ele também tinha estúdios do ritmo, como a fibrilação atrial e arritmias ventriculares polimórficas. Nesse momento, a gente iniciou o tratamento e o animal teve uma sobrevida de sete meses, a partir desse diagnóstico, tá? Infelizmente, era um caso já bastante avançado, bastante grave. Nem sempre os pacientes com displasia de tricúspide têm essa evolução. A maioria deles a gente consegue dar uma sobrevida muito maior do que isso, né? Mas vejam como a associação de várias comorbidades no coração, então, disfunção sistólica, arritmia ventricular, fibrilação atrial, vão impactar no desfecho do animal, né? E esse paciente foi diagnosticado com um ano de idade, sendo que ele já tinha passado por todo o protocolo vacinal, era um animal muito bem tratado, que frequentemente ia ao veterinário. Porém, o veterinário ou não auscultou o sopro ou não encaminhou para o especialista mais precocemente, tá? Então, hoje era isso, pessoal. Até mais! Até a próxima! Tchau, tchau!